Oi gente, sejam todos bem-vindos ao meu canal. E hoje tô passando pra mostrar como que tá suja essa casinha aqui ó. Essa casinha da frente rosa é minha loja. Olha como que tá mofada. Hoje eu vou lavar ela. Tá bem mofada. A sorte que eu aprendi a fazer um produtinho aí que é só espalhar e rapidinho sai esses mofos. Muita chuva, olha como é que ficou toda mofada. E vou lavar minha casa também. Aqui agora tô molhando ela. Primeiro eu molho, depois eu passo o produtinho e depois eu espalho com a vassoura. Dou uma esfregada e fica limpinho. Hoje tirei o dia pra fazer limpeza por fora hoje. Mas pensa no sol quente que tá hoje também. Bom que o produtinho age melhor. agora eu saí um pouquinho porque eu fui lá desligar a água. E aqui já tô voltando pra passar o produtinho. O produtinho é água, água sanitária, cloro e limpol. É dois copos americanos de cloro. Dois copos americanos de que boa, de água sanitária, né? E um meio copo de detergente líquido. Aí eu coloco nessa maquininha aí agora, acho que é cinco litros essa maquininha. Em cinco litros de água. Aí eu passo por toda ela assim. Bom, se tivesse em dois, porque um ia passando, outro já ia espalhando. Porque se deixar o produto sem espalhar muito, mancha a tinta. Fica tudo uns risquinhos. Tipo quando tu joga cloro em alguma coisa, né? Aí a gente tem que espalhar bem aqui, ó. Eu vou passando por pedacinho e volto esfregando com a vassoura. Se tem duas pessoas, já vai direto, né? Quem aí gosta de fazer limpeza depois, vê tudo limpinho, dá um sossego pra gente, né? Mas dessa vez superou. Tava muito sujo. Principalmente essas tabuinhas ali mais clarinhas, ó. Até que no marrom não tá tão sujo. Tanto que eu nem passei muito produto na parte marrom. E agora eu tô enxaguando o produto, tirando da parede. E essa parede já vai tá prontinha. Até que limpou bem, ó. Ficou bem limpinha. Agora eu vou passar aqui pra parte da frente. Olha que dia bonito. Olha o céu, como que tá azul, pessoal. Dia ótimo pra faxinar, né? Não sei como é que ficou tão sujo assim, porque eu lavei tudo antes do Natal. Faz dois meses e pouquinho que eu lavei. E já ficou assim sujo. Muito clarinha essa tinta aqui. Não gostei muito, não. Parece muita sujeira. Já o marrom muito bom. Pega poeira, mas mofo quase não mofa ou a gente quase não enxerga, né? Das duas, uma. Mas com esse produtinho rapidinho já vai bem rapidinho, porque uma vez a gente morria esfregando e aquele mofo não saía. Com esse produtinho, pensa num produtinho muito bom. Ó, pessoal, terminei aqui essa casinha aqui. É a minha lojinha. Eu vendo umas roupas aqui nela. Ó, ficou bem limpinha. Agora iniciar a casa. Já vou aproveitar. Molhar minhas orquídeas também ali do painel. Ó. A casa é mais fácil, porque a parte de material não mofa. Só tirar mais as poeiras da caixaria e das janelas. Vai bem rapidinho. E o vídeo era esse, pessoal. Espero que tenham gostado. Curtam, comentem, compartilhem e se inscrevam no meu canal. Tchau! 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto